Eu realmente não sei qual personagem mais incrível aqui desse dois em um. Pra mim, eles estão no top 5, eu acho, dos personagens mais incríveis e que mais me chamaram a atenção. Incluindo também o Yuta, que é um personagem muito, muito bravo. Tô falando de Hakari Kenji e Kinjaku. O Hakari Kenji, eu sei que o poder dele é relacionado à sorte, né? Então é algo bem legal mesmo, assim, bem diferenciado, que eu nunca tinha visto e nunca imaginei no mundo de Jujutsu. E o outro, ouvia, sim, por alto, em músicas, que ele incorporou na mãe do Itadori. Então, já sabemos que o Itadori não gosta muito dele, né? Ou talvez ele goste muito, né? Tem aí um laço entre eles dois, porque ele tá no corpo da mãe. Enfim, gente. Se vocês gostam de Jujutsu Kaisen aqui no canal, deixa o seu like, deixa a sua indicação de vídeo, de música aqui nos comentários. E sem mais enrolação, vamos pro react. Primeiramente, antes da música começar, eu gostaria de apresentar pra vocês a Hakari Bet, minha casa de apostas. E não precisa ser feiticeiro pra participar. Tá esperando que a sorte estará sempre ao seu favor. Ao seu favor, nossa! É louquinho também, né? Eita, será mesmo? Espera aí, véi! Se ele tirar a sorte dele ao favor dele, ele tira assim, ele mata? É assim que funciona? Ainda consegue se regenerar? É assim que funciona? Que guarda legal, muito imaginante. E me ouvir. Será que ele morreu? Acho que não, mas quase. Muito bem, gente. Muito bom, velho. Parece um game mesmo, né? Brabo demais, que vibe massa. Simulacro perfeito, Nova Troop, Kenjaco. Fala, galera do Nova. Para quem não sabe, estaremos no show dos 7 minutos no dia 10 de março. Aqui vai uma fotinha nossa para vocês saberem exatamente como a gente é. Esperamos vocês... Eu queria ir também. Este vídeo pode acontecer cenas não recomendadas a pessoas fotossensíveis. O que é isso? Só um minuto. Não depende do seu corpo. Quer dizer, então, que ele consegue se mover do corpo? É isso? Ele consegue, tipo, ainda ficar vivo só com a cabeça? Que louco, né? E mesmo estando morto, um corpo ainda contém. Tanto conteúdo. Com o inteiro é despediço. De um potencial alcançado. Alguém pode usar isso. E continuar seu legado. Aí, a mãe do pintador. Nossa, que falsete, hein? Isso é difícil. Chegar essa nota é difícil. Uma última fase. Óbices de um etéreo. Simulacros do próprio inferno. Aliados no temporário. Mas você deve ser eterno. Agora ele fala do seu comentadoria. Visa tanto quanto a pureza. Evoluir com adjetivo. Benominado com tal clareza. Nossa, eu calculei esse personagem aí. Eu tô aí com medo. Que vibe suave. Gosto aí. Eu nem que imaginei um sonho desse personagem assim. Mais calmo, mais suave. De manipulação. A arte de uma guerra. Você sabe a tudo. Acender a mão. Sabe que o que você fez. Ele é muito manipulador. E quem já. É um indicativo de que você quem. Tomar decisão. Suas palavras valem mais que o seu punho ser errado. A certeza te daria que o sucesso está ao seu lado. Era só a manipulação do cara. Ele tá aparecendo tudo. Quem que não aceita? O objetivo. Será que ele tem um objetivo de matar o supo também? Melhor parte da música. A edição tá muito boa. Ah. Eu notei. Espera aí. Qual que é a flor? Eu notei. Eu notei. Espera aí. Muito bom. Essa edição tá muito boa. É muito linda. Eu tô completamente extasiada com essas duas músicas. As duas numa vibe diferenciada uma da outra. A do Hakari Kenji. Eu acho que ficou perfeita a vibe do som pra esse personagem. Ele parece um personagem meio louquinho. Eu não sei se é porque ele sempre aparece assim. Mas ele não tem medo de arriscar né. Já que o poder dele é muito, muito brabo. Achei muito, muito legal essa vibe que o M.H. trouxe. Tipo um eletrônico trap. Eu não sei se existe. Mas foi o que eu senti. Eu gostei muito. E o Kenjako. Ele é um personagem muito brabo. Estrategista. Ele é muito manipulador. Ele estuda muito a mente dos personagens. Tipo assim. Ele chega e oferece o melhor. Pra eles. De um jeito que eles não conseguem escapar. De um jeito que eles não conseguem falar não. Foram tantos detalhes nessa música sabe. Que eu não consegui assim. Focar em um específico. A edição ficou muito boa. Muito mesmo. Acho que as cenas foram usadas. Da forma correta. De acordo com o que ele falava sabe. E espero que vocês tenham gostado desse react. Deixa o like. Não se esquece. Me inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau.